A CIDADE NO BRASIL 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 Cara, é a primeira vez que eu entrevisto você Depois de muitos anos Eu na Rádio Medida FM Lá em Olímpia Verdade Verdade Cara, você está falando agora Nosso programa Conexão Vim perto de 4 canais de TV Na nossa região São mais de 700 mil telespectadores E eu vi você na arena Eu falei assim Eu tenho que entrevistar esse cavalo Eu sou o cavalo e você? Eu sou uma égua Estou fora E a Sanjinha aí? Eu sei então É o Anjo Cló É o Anjo Cló do Viu Eu votei É o Anjo Cló Estou de auréola É isso daí Você gostou, meu amor? Olha para aquela câmera da verdade, Cló Olha para aquela lente da verdade Isso A lente, né? Câmera não, o lente Está aí, Cló E diga Por favor, meu amor Faz um vestido de rodeio Para o teu amor Para a sua vida aqui Que é essa privada entupida Que sou eu Ele está pensando Demora um pouco, gente O Windows dele é aquele antigo O HD é lento HD é lento Mas isso é muita idade também É verdade, é verdade Fui na casa do meu amigo Ele estava com a sua namoradinha A coitada era tão magra Que nem bunda ela tinha Eu tirei uma conclusão Para quando for arranjar a minha Mulher para ser gostosa Tem que ser meio gordinha Não, isso é para mim, meu amor Para mim Não Você falou O tamanho da criança aqui, meu amor Arrumei uma namorada Logo eu desconfiei Quando eu passei a mão Era o Cló Que era um gay Ai, meu amor Obrigado Você está indo para o hotel? Vou daqui a pouco Então vamos lá E você Um beijo Obrigado Obrigado Fim de semana passado Conheci o namorado Da minha filha caçula Achei que não deu pareia A tapa de brinco na orelha E o corpo cheio de figura Dá o suco Olha aqui, meus amores Nesse exato momento começou o show do João Carreira em Caio Pra Trás Não é Caio Pra Trás É João Carreira em Caio Pra Trás Tá? Olha lá no palco pra vocês verem Aqueles meninos estão arrebentando a boca do barulão Olha que chique Cadê os meninos? Será que eles vão entrar aqueles cavalos? Mas vamos conversar com o povo Eu sou cantor Eu também sou cantor Você é cantor? Sou cantor Você canta o que? Eu tenho uma dupla que chama Felipe Cassiano Como é que chama? Eu sou Samuel Felipe Como é que chama? Felipe Cassiano Vocês são de onde essa dupla? Eu sou do Cacone Mas moro em São Paulo faz oito anos Mas você começou a dupla lá A carreira de vocês? Meu parceiro é de Florianópolis Conheci ele em São Paulo Aí quando vocês marcam o show Ele sai de Floripa e vem pra cá De Antônio Kimbar Não, eu moro em São Paulo Meu parceiro é de Floripa Moro em Vila Maria Mas como é que chama a dupla? Oi? Como é que chama a dupla? A dupla chama Felipe Cassiano Felipe Cassiano Vocês vão ouvir muito falar, não é? O Caiceno é de Diego Primeira página do jornal Caiceno é de Diego e Marcos e Belúcio Canta a música nossa É, Canta de Você? Qual que é a música? Peraí que o tom da música Tá diferenciando com o nosso aqui Então vai, faz um pedaço Peraí, parabéns aqui Pra cantar pra você É essa daqui? Não, não é essa não Essa, ó Não vai pensando Vai pensando Vai pensando Que ela é besta Eu já pensei muito Enquanto você pensa Ela enfeita a sua cabeça Você viu? Eu tenho certeza absoluta Que essa dupla vai Prazer em conexão Aqui é o Felipe Do Felipe Cassiano Um abraço E o pai do Rodeio Fest Sei lá como é que chama Eu vou ter muito sucesso Boa sorte pra conexão É isso aí Boa sorte E muito sucesso pra vocês Logo que vocês estão na Globo Bonjinho Obrigado Depois de embriagado Não existe mulher feia Eu pego mesmo Pego sem medo O que eu não vou É ficar chupando o dedo Eu pego mesmo Tô nem... Virou a... Virou a... Eu tenho um verso Virou a bagunça Homem com homem Mulher com mulher Aqui hoje Homem que come ovo Mulher que come calinha Homem que na primeira Viavez No ar Tesouro no mundo Que tira o homem Pros três Você tem uma voz boa de Rodeio Muito obrigado Pode seguir sua carreira Prazer Meu nome é Carlos E eu quero fazer sucesso O senhor se quer? Eu quero Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados Na maternidade Paixão cruel desenfreada Te trago mil rosas roubadas